Então bora lá, guia exercício número 7 Transforma números decimais em fração Agora a gente vai fazer o contrário De decimal a gente vai passar pra fração Como que a gente faz isso? A gente vai fazer base 10 Que é sempre fácil, andar a vírgula pra lá Ou andar a vírgula pra cá No caso as duas são pra lá Então o que a gente vai fazer? 75 A gente repete Vou fazer os dois ao mesmo tempo Repete o número que está aqui 75 e o outro aqui é 2 A gente vai dividir por 10 Imagina Que a gente divide isso aqui por 10 Quanto que dá isso aqui? Dá 7,5 Porque a gente anda uma vírgula pra cá Divide por mais 1 A vírgula vai andar mais uma vez Vai ficar 0,75 Opa, é a resposta que você quer Então resumindo Pensando ao contrário Se você andar a vírgula aqui 1, 2, ficou 75 Que foi o que a gente fez A gente andou a vírgula aqui 1, 2 e virou 75 Então cada casinha que você anda Você acrescenta um zero Beleza? Então ficou 0,75 Ah, então é 75 sobre 100 Vou colocar aqui O que você acha? Essa é a resposta? Não Entendimento Então é menos 75 sobre 100 Essa é a fração que corresponde a esse decimal Beleza? 0,2 A gente vai fazer a mesma coisa Quantas vezes a gente andou pra cá? Uma vez Então vai dividir só por 10 Isso daqui é positivo Então é 2 sobre 10 Pega aquela canetinha da hora Estãozinho simples Fute, direto, objetiva Gostei E tem 8 Bora Vou até fazer junto O mesmo vídeo Não, vamos fazer outro vídeo Não, vamos fazer